O que me faz sorrir é viajar com a minha família, brincar com as minhas amigas e com as minhas primas. O que me faz sorrir é ir na escola e brincar com os amigos. A sorrisão que me mudou a vida foi quando minha irmã estava no dia de nascimento e por primeira vez a minha sombra. A sorrisão que me mudou a vida foi minha perrita. Como já lhe mencionou, eu acho que a sorrisão foi a sorrisão mais contagiosa para a família. E quando ele começa a sorrir é subir o ánimo a todos os que estão ao redor, ou ao menos é o que me passa a mim. A sorrisão mais contagiosa da minha família tem minha irmã, porque sempre se rie por qualquer coisa e nos faz sorrir a todos. Bom, o que tem a sorrisão mais contagiosa às vezes é minha tia ou eu. As duas estamos conectadas assim, com essa conexão exata. Na minha casa quem tem mais sonhos contra a gente é minha irmã, quando ela começa a ir todo mundo rir. Quem ri o tempo todo da minha família sou eu. Quem é o tempo todo do vídeo? A todas as vezes eu vi o tempo todo da minha família ver a vida. Obrigado.